Na tarde da última terça-feira, o empresário conhecido como Magrão foi surpreendido por uma equipe da Equatorial e a Polícia Civil em um de seus estabelecimentos, acusado de furto de energia elétrica. Segundo a concessionária, o medidor encontrado no local estava com registro de furto e era utilizado como dublê, configurando ligação clandertina. GiroTV é um oferecimento de drogarias alvorada, rema, refrigeração, atacadão dos pisos e telespires agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. Em entrevista ao GiroTV, o empresário conta que foi vítima, pois o mesmo relógio foi instalado no local no dia 23 de janeiro deste ano pela própria Equatorial. O empresário detalhou como tudo aconteceu. Eu não estava no local no momento, estava ausente. E assim que eu recebi a notícia dos meus funcionários que a polícia estava lá e que a Equatorial estava retirando o relógio, desligou toda a energia, eu já me caminhei para o local para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá, me deparei com eles, né? E me abordando de uma forma muito humilhante, sem treinamento algum, cara, mal educado. E, ó, você, relógio roubado, você está com o relógio roubado aí. Esse relógio sumiu da nossa empresa e ele está aqui no teu estabelecimento. E você vai para a delegacia, você está sendo, vai ser multado o teu estabelecimento e você vai ser preso. E daí eu falei, olha, eu tenho documentos que provam que vocês estão cometendo um erro. Então, a empresa deliberadamente me acusou, entendeu? Meus funcionários lá, eu tenho mais de 20 funcionários cuidando do resort. E os funcionários se depararam com aquilo e o público que passava na rua, todo mundo tirando foto, todo mundo olhando. E, para mim, foi terrível. Depois de ser encaminhado para a delegacia de polícia e prestar esclarecimentos, Magrão foi liberado após ser constatado que ele não havia cometido o crime e comprovar que a própria empresa instalou o medidor com registro de furto. Eu creio que a prova disso está que, em seguida, eles já devolveram o mesmo relógio para o meu estabelecimento, devolveram de imediato o mesmo relógio. Do início, ele estava se negando de instalar o relógio. Aí, devido força de compreensão ou força maior, o advogado pediu, o delegado pediu para amenizar um acordo entre as partes que ele reparasse o dano que ele estava cometendo. Porque assim que a gente chamou a equipe que fez a instalação do medidor e comprovou que foi a própria empresa que instalou o medidor, já foi automaticamente, já caiu por chão qualquer tipo de acusação sobre a minha pessoa. Magrão afirma que toda a situação prejudicou sua imagem e de seu empreendimento, além de trazer prejuízos materiais e financeiros, pois no mesmo dia, um evento que aconteceria no local acabou sendo cancelado por falta de energia elétrica. O prejuízo foi sorvete derreteu, bebida esquentou, a gente não pôde fazer o evento, inclusive estou estornando o dinheiro da pessoa do evento hoje, a gente está fazendo o estorno do valor e tudo isso aí vai ser contabilizado e vai ser encaminhado aos autos, para quem tiver fins de direito, que a empresa esclareça o porquê de tudo isso e porquê que arranjou uma confusão dessa.